E no calor dessa magia Eu sou fera Fico bela Eu me enxorrego no seu corpo Eu vendo a alma ao diabo Só pra sentir O seu gosto É que eu mordo Mordo e sopro É que eu mordo e desmonto Tá Tô à toa Me espelho, espelho meu Existe alguém mais louca do que eu Espelho, espelho meu Existe alguém mais louca E no calor dessa magia Eu sou fera Fico bela Eu me enxorrego no seu corpo Eu vendo a alma ao diabo Ando Só pra sentir O seu gosto É que eu mordo 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 e sopro É que eu mordo e desmonto Tão 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 E existe alguém mais louca, não, 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 não Eu sou fera, hum, eu fico bem, não, não Eu me escorrego no seu corpo, eu vendo a alma ao diabo, hum Só pra sentir o seu gosto, é que eu mordo Mordo e sopro, é que eu mordo e desmonto Tão viata, tão à toa, me espelho, espelho meu Existe alguém mais louca do que eu Espelho, espelho meu Existe alguém mais louca